Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor João Francisco. Bem pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, é importante lembrar vocês que estejam em um lugar calmo, tranquilo, sem muito barulho, para que vocês se concentrem mais uma vez. Pode até perguntar, professor, porque todo vídeo o senhor praticamente pede isso. Pessoal, porque é essencial, ninguém aprende com barulho, certo? Ah, eu consigo aprender escutando música no ouvido e estudando. Claro, você aí que consegue aprender assim, você tem uma mente muito boa, porque eu, enquanto professor, não conseguia aprender enquanto aluno. E até hoje, se eu postar algo, não aprendo, fazer nada com barulho, fazer nada com dois sentidos. Então, reserva aquele tempo específico para vocês estarem estudando, certo? Pessoal, e também não esquece de dar aquele like maroto, pessoal. Vão clicando aqui no like, que é muito essencial. Bem pessoal, só lembrando que essa aula é voltada para o oitavo ano da modalidade EJA. Nosso tema de hoje, pessoal, é sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? Bem pessoal, os sólidos geométricos são objetos tridimensionais. Pessoal, o que é isso? Objeto tridimensional, pessoal. Simples, o objeto tridimensional é um objeto que possui largura, comprimento e altura. Drapos, só isso? Simples, só isso. Eles podem ser classificados em poliedro ou não poliedro, ou corpo redondo, que é o mais comum de ser utilizado. Só não está dizendo poliedro e não poliedro. Geralmente, a gente fala poliedro ou corpo redondo, certo? Os elementos principais de um sólido geométrico são a face, a aresta e o vértice. Mais na frente, a gente vai ver cada um deles, um sábiozinho, o que é cada um deles, certo? Cada sólido possui sua representação especial e sua representação planificada, ou seja, a planificação de um sólido geométrico. E aqui do lado, pessoal, está um exemplo de alguns sólidos geométricos, certo? Como o cubo, paralepípedos, espera, cilindro, cone, pirâmide, entre outros. Bem, pessoal, os nomes dos sólidos geométricos são dados, geralmente, a partir de sua característica determinante. Seja em relação ao número de face que o compõe, seja referente como objeto conhecido no cotidiano. Os sólidos geométricos são compostos por três elementos fundamentais. Lembram quais são eles? Simples, está aqui, face, aresta e vértice. A face, pessoal, cada uma das faces dos sólidos geométricos são essas aqui, olha. Essa partezinha aqui, em amarelo, é uma face de um sólido geométrico. Está aqui o nome, face. A face é essa parte aqui, certo? A parte em amarelo é quem é a face desse sólido geométrico. Tem uma aresta. O que é aresta? Aresta são retas que unem os lados do sólido. São, pessoal, esse traçozinho aqui, essa linha em vermelho aqui, está vendo? Essa retazinha vermelha. Reta aqui e aqui. A culpa é pela setinha, pessoal, que não vai ter dificuldade. Está aqui o nome. Aresta. E o vértice, pessoal, o vértice é o mais fácil que tem de ser identificado. Mais simples. São os pontos de união das arestas. Nada mais é ter os cantos, certo? Esse pontinho aqui, olha, esse canto, que é o encontro das arestas. Esse aqui é outro vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice, certo? Esses pontos aqui, eles são os vértices. Tranquilo? Simplesinho? Vamos avançar. Vamos ver agora, pessoal, o poliédro. Os poliédros. O poliédro é uma figura especial, fechada, formada por polígnos, que reúnem de forma, e formam as suas faces. As faces são os lados e são formadas por arestas unidas no vértice. Ou seja, esse solo geométrico tem a superfície formada por partes não arredondadas, certo? Poliédro, pessoal, é que não possui uma parte arredondada. Percebam o exemplo dessa pirâmide aqui, olha. Todo canto que você vai na pirâmide, ela sempre tem uma esquina. Sempre tem um canto. Não tem nenhuma parte arredondada. Tranquilo? Simplesinho os poliédros. As classificações poliédros, pessoal, olha. Alguns poliédros são chamados de prisma. Os prismas têm faces literais na forma de paralelogramo. E têm suas bases. Aqui dá o primeiro, pessoal, olha. Paralepíparo. Temos o cubo. Tem o prisma de base triangular. Temos o prisma hexagonal. O que é isso, professor? O prisma hexagonal. Hexagonal, pessoal, lembra aquele do Brasil vai ser hexa? Porque o Brasil tem cinco títulos. Ganhar mais um inteira? Seis títulos. Aí vamos ser hexacampeão. Ah, professor. Hexa está associado a seis, né? Isso. Ele é hexagonal porque ele possui seis faces. Não é isso, pessoal? Simplesinho. Temos também o prisma pentagonal. Por que é pentagonal? De penta. Penta vem de cinco. Cinco faces. Vamos continuando, pessoal. Na classe de cartas de poliédros, temos aqui o seguinte. As bases de um prisma são paralelas. E seus polígonos de mesma forma e de mesmo tamanho. Se, pessoal, a gente pudéssemos recortar os polígonos da base e sobrepor um ao outro, os polígonos iriam se coincidir, certo? Dois polígonos que têm essa característica são chamados de congruentes, ou seja, eles vão ser coincidentes. Então, podemos dizer que cada um prisma tem duas bases congruentes e uma paralela, certo? Bem, pessoal, os poliédros recebem nomes especiais de acordo com o número de faces. Lembra o que eu acabei de falar? Aqui, pessoal, é pretaedro. Lembra? Quando eu dizia o Brasil é tetra! Quatro vezes campeão. Então, quando ele é com quatro, ele já vem tetraedro. Cinco, pentaedro. Sexto, hexaedro. Sete, heptaedro. Oitavo, octaedro. E assim, pessoal, segue por aí em diante. Tranquilo? Temos, pessoal, dois tipos de poliédro. Quais são eles? O convexo e o côncavo. Olha, o convexo é quando dois pontos que formam um segmento de reta na superfície estão inteiramente contidos no poliédro. Esse aqui é um exemplo de um poliédro convexo, certo? E também temos o côncavo. O côncavo, pessoal, é quando dois pontos que formam um segmento de reta nas extremidades e parte deste segmento de reta não pertencem ao poliédro. Esse aqui, pessoal, é um exemplozinho de um poliédro côncavo, certo? Vamos pôr aqui pela setinha que não vai ter dificuldade. Agora, pessoal, vamos ver os corpos redondos, ou os não poliédro, como queira chamar, certo? No campo da geometria, chama-se corpo redondo ao elemento que possui três dimensões, altura, largura e comprimento. De acordo com suas características, é possível distinguir entre eles diferentes tipos de corpos redondos, ou seja, a sua superfície, desses soldos geométricos, tem que ter pelo menos uma parte arredondada, uma parte com uma forma arredondada. Professor, como seria isso? Simples, pessoal, olha. Primeiro exemplo aqui, na figura ao lado, temos uma esfera. Observe que ela é toda arredondada. Tranquilo, não há pouco, o corpo redondo. Só isso que vai definir o corpo redondo? Não, pessoal, olha. Aqui o cone, por exemplo, essa parte aqui em cima do cone, ela não é arredondada, mas pelo menos uma parte dele, olha, uma parte dele é um corpo redondo. Essa parte debaixo, essa base do cone, ela é redonda, certo? Por isso que ele é um corpo redondo. E aqui do lado temos o cilindro, que também é um corpo redondo. Simplesinho, redondo em cima e redondo também embaixo, sem dificuldades. E, pessoal, também agora trago para vocês uma atividadezinha simples. Quem está acompanhando as aulas sabe que é simplesinho, pessoal. Vão clicar nesse link aqui, não é na tela aqui, pessoal, que eu clico aqui, na tela. Não, pessoal, não é aqui na tela. Na descrição do vídeo, vão clicar aqui na descrição do vídeo, tem o nome, atividade. Na frente da atividade tem esse linkzinho aí. O que vocês vão fazer? Clicar nele, pessoal. Clicou nele, não tem segredo, já vão ser direcionados diretamente já para um formulário no Google, que lá vai estar as questões de vocês. Chegando lá, é só questões de múltipla escolha. Ou seja, questões de marcar. Mas, olhem com calma, leiam atentamente, se precisar fazer cálculo, faça o cálculo para depois vocês marcarem. Marcou todas as opções? O que é que você faz agora, pessoal? Encaminha para mim. Embaixo tem um nomezinho em roxo. Vocês vão clicar em enviar, certo? Depois de finalizar a atividade, cliquem em enviar. Clicou em enviar, não precisa digitar no número, o e-mail, o e-mail, nada disso. Só clicou no nome enviar, eu já vou receber automaticamente esse feedback de vocês. Automaticamente, já chego aqui no meu computador, quando eu abro, já olho a resposta de vocês. Simplesinho, tranquilo. É só para acompanhar esse desenvolvimento de vocês. Saber se vocês estão com dificuldade em resolver atividades, se não estão tendo, estão acompanhando somente para ficar algo mais. Então, feedback, certo? Saber como é que vocês estão. Também, pessoal, para apimentar a nossa aula, trago esse desafio. Foi passada na ObMap 2006, na primeira fase. Veja o seguinte, olha. Paulo usou quatro peças diferentes dentre as cinco acima para montar a figura indicada. Ou seja, dessas cinco figuras aqui, ele usou quatro para montar essa figura aqui. Pegou quatro peças dessas aqui e montou essa figura aqui. Até aí tudo bem. Agora, ele diz o seguinte, em qual das peças está o quadradinho marcado com a letra X? Esse quadradinho aqui. Vai estar em qual peça? Pegue essas peças aqui, quatro delas, pessoal. E tente montar essa figura aqui. Quando vocês montarem essa figura, identifique qual dessas peças aqui que ficou o quadradinho X. Esse desafio aí dá para estirar bem, hein, pessoal? Dá para pensar e dizer, eu vou resolver esse desafio agora. Eu também sei que vocês são desafiadores. Bem, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu trago essa reflexão de Max Weber. Max Weber, ele nos diz o seguinte, olha. O homem não teria alcançado o impossível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível. Ou seja, para se chegar lá, tem que tentar, certo? Quem chegou até aqui, pessoal, mais uma vez, não esquece de dar aquele joinha, pessoal. Dá o like, é muito importante. Se possível, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante. Bem, pessoal, tchau e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho